Olá meus amiguinhos, a narração da zoeira tá de volta. Eu era um time sem esquema tático, mas eu encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus. O Flamengo com Jesus não perde nunca mais, xô satanás, xô satanás, xô satanás, kkk. Então vamos direto ao assunto. Mengão líder isolado, campeão do primeiro turno. Sapecou o sarrafo na sardinha da vila. Começa o jogo cruzamento de ratinha, sai o goleiro que parece o Chewbacca e defende. Silêncio. BH27, meu Cristiano Ronaldo de chocolate pegou mascado. Não foi dessa vez. Agora Gabigol escorrega esse bumbum gostoso e a bola sobra para a rascaeta que ativou o modo Super Saiyajin e bateu para fora. Ficou bonito o ombro com esse cabelo loiro. Só tapa de qualidade, paiê. Ataque deles agora. Pressãozinha morta que nem vou narrar porque não vai dar em nada. Opa, tem uma criança em campo. Alguém tira esse menino daí. É perigoso ele se machucar. Evertoniteiro bateu essa bola para fora, mas o que ele distribuiu de canetas nesse jogo, tá de brincadeira. Joga fácil meu elfo preferido. Agora para, 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 para tudo. Fecha os x vídeos que a pornografia vai rolar no YouTube. Meus amigos, que gols foi esse? Merece mil replies, não vou nem narrar essa bagaça, só deixa rolar. Olha o mistério aí, te amo JJ, você é lindo parece uma vovozinha, mas mesmo assim eu te amo. Sua pegada deve ser muito boa. Queria ser sua mulher seu lindo, coroa gostoso sarado. Queria registrar essa comemoração, Gabigol e Arrasca, se transformando no Gabi Aleta. E o Bruno Henrique, se fundindo com ninguém, tá mais solitário que minha vida amorosa. Alguém vai fazer a fusão com esse CR7 de chocolate. Não deixem ele sozinho. Alô Tite, tá assistindo o jogo seu animal? Aprende aí, coloca o BH no lugar certo. Depois o mistério vai te dar uma aula. E se ele não disse outro dizendo, os treinadores brasileiros, tão ultrapassados e fim da polêmica. Ops me empolguei. Lá vem o Gabi de novo, o quase. Bruno Henrique faz, mais uma jogadaça para o miteiro que bate para fora. Marinho aquele mesmo que tentou cavar vaga no Flamengo no fim do ano. Mostrou que anda com a capoeira em dia e tentou meter um beija-flor, mas sem sucesso. Mari, é o cabrão, cabeceia sem força. BH, meteu um drible sem espaço. Tá jogando o fim no meu garoto, que isso pai é? Bateu forte e o cara de chuvaca defendeu na cagada. A narração da zoeira, tá de volta a barai. Hardicorim mesmo, mermão. Tá feliz e quer que a gente continue. Solta o dedo no like. Miteiro fez uma bela jogada, mas não deu em nada. O juiz apita o fim de jogo no Maracá. Segue o líder. Música Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esqueça de nos ajudar se inscrevendo no canal e deixando seu joinha. Saudações rubro-negras. KKKK